Esse programa é um programa muito interessante, porque ele vai tratar de humor de uma forma muito séria. Nós temos aqui conosco o Flávio Dias. Quem é o Flávio Dias? É um trocador de ônibus, um comissário de ônibus, aquele que fica cuidando do dinheiro dos ônibus e que faz também verificações sobre as viagens que os ônibus executam no Rio de Janeiro, mas que é um artista nato, especialista em imitações e que nós aqui da Menoral usamos muito no nosso programa Confronto Manchete. Hoje o Flávio Dias vai contar a vida dele toda para nós e vai imitar uma porção de gente que certamente você conhece e que vai te fazer rir muito. Você está bom, querido? Bem, Ronaldo, graças a Deus, estamos nessa nova jornada aí e fazendo aquilo que a gente gosta de fazer, quer fazer um outro e sabendo dosar a quantidade certa. Muito bem, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, passa uma viagem pela comunidade judaica da Bélgica, por suas sinagogas, suas entidades e pela beleza das cidades belgas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. O Flávio, conta um pouco da tua vida para a gente. Como é que você começou profissionalmente? De onde você veio? Como era a vida do seu pai e da sua mãe? Eles tinham recursos? Não tinham? Se você estudou, se você não estudou, conta para nós e para o ouvinte, para o telespectador, o que foi a tua vida desde que você se lembra, pequeno, vivendo com os pais e depois profissionalmente. Bom, Ronaldo, nós tivemos realmente uma infância muito difícil, muito sacrifício, nove irmãos. Infelizmente, esse ano eu perdi dois irmãos. Então, eu sempre fui imaginando uma pessoa que faz humor e ter que ir no enterro de dois irmãos. Esse ano, infelizmente, eu perdi dois irmãos. Mas nós continuamos o nosso objetivo, os nossos sonhos, que também são os sonhos dos nossos pais. E o meu pai, ele foi lambi-lambi, né? Lambi-lambi daquela casa. Eu cheguei a trabalhar também. Fotógrafo de praça. Fotógrafo de praça, o famoso lambi-lambi. Então, ele deixou para mim de herança, ele se aposentou, foi para Minas, foi lá para a roça e me deixou como herança naquela caixinha, né? De lambi-lambi. Eu trabalhei uma época. Mas aí veio a modernidade, veio as fotos coloridas, veio filmagem, isso tudo acabou me derrubando. Você trabalhava em que praça? Trabalhava na praça da Jeremário Dantas, no tanque. Entendeu? Nós fizemos o posto de saúde do tanque e, poxa, aí a gente tinha uma clientela certa, fiel a gente ali. Então, a gente dava... Carteira de identidade, carteira de colégio... Colégio, época de colégio, a gente realmente ganhava um dinheirinho bom. Mas aí veio isso tudo que eu falei, modernidade veio, então a gente teve que sair do ar. Mas eu me orgulho bastante, meu pai ter ensinado essa profissão, que deu até para me casar, né? Quando eu me casei, ainda era lambi-lambi. Você, quando não pôde mais continuar com a profissão de fotógrafo, o que você foi procurar fazer da tua vida? Olha, Ronaldo, bate um pouquinho de desespero, porque meus filhos têm um filho gêmeo, então eles, quando nasceram, já é uma despesa a mais. Um, imagina, já gasta. Dois, então... Então, aí bateu aquele desespero. Poxa, não está dando mais, o recurso está pouco, então eu tenho que procurar agora um... Um serviço que garanta, pelo menos, o leite das crianças, o sustento. Então, eu fiz de tudo. Eu vi que não estava dando fotografia. O que eu fiz? Comecei a área de venda. Comecei a vender queijo no trem. Então, eu ia no trem e falava, gente, eu não sou camelô, sou fazendeiro, estou aqui no Rio, né, trazendo esse produto para vocês e vendi bastante queijo. Mas eu vi também que ali também ia faltar alguma coisa, uma garantia a mais, um décimo terceiro. Então, aí eu parti para a área de me inscrever como cobrador. Sendo o quê? Ainda insisti no retrato. Quando saiu a minha vaga de cobrador, eu estava na praça trabalhando. Nesse dia, eu não bati uma foto. Um dos dias mais agoniantes da minha vida. Eu sabendo que eu tinha que levar o leite para casa e eu não bati uma foto. E a Salotran ligou lá para casa, que é a empresa que eu trabalho hoje. Quando você chegou em casa, você recebeu a notícia que você tinha sido aceito? Porque eu tinha que ir lá para fazer a entrevista. Só que era naquele dia mesmo. E eu estava em Jaca de Apaguá e não me falava quando eu cheguei em casa. Flávio, me diz uma coisa. Você, obviamente, foi lambi-lambi, teve essa experiência como trocador e ainda tem. Quando foi que você começou com a possibilidade de colocar para fora a tua veia artística? E de que maneira isso aconteceu? Bom, Ronaldo, aconteceu o seguinte. Eu comecei, quando eu comecei a assistir uma novela, que tinha um personagem chamado Tião Galinha. Esse personagem do Osmar Prado, de 1993. Aquilo ali, poxa, eu achei sensacional. Aquele cara para mim, poxa. E aquela interpretação dele foi uma coisa absurda. Então, eu falei, caramba, não é que o cara conseguiu mudar essa voz tanto. Porque eu já conheci o Osmar Prado, o trabalho dele. Então, ele fez a voz de Tião Galinha. Eu peguei aquela voz. Aí eu comecei a fazer em casa e começava a imitar final do ano, Natal, Ano Novo, aniversário. Para a família. Para a família. Mas na época em que você era adolescente ou criança, você nunca tinha nada feito? Não, não. Já começou, já estava até casado. Já, eu casei nessa época mesmo, em 1993. Então, eu comecei a fazer essas imitações. Quer dizer, o primeiro foi o Tião Galinha. Foi o Tião Galinha. E como é que você hoje imitaria o Tião Galinha? O Tião Galinha foi assim. Morre que? Um bocadinho só de terra. Que é para morre que é meus meninos. Padre Lívio. Padre Lívio é um santo, homem de Deus. E se Damião for embora para São Paulo, eu também vou. Assim mesmo, exatamente assim. Eu não querendo me gabar, mas é uma imitação. E aí, a turma da de casa aplaudiu você. Ah, o pessoal gosta. Teus filhos estão com que idade? Meus filhos estão com 16 anos. Quer dizer, eles já têm noção do que é que o pai sabe produzir por aí. Qual é a opinião que eles têm a respeito? Tem algum que vai seguir essa veia tua, essa carreira de artista, de imitador? Olha, eu digo que eu tenho uma concorrência em casa, porque ele fica forçando a barra. Eu tenho um que fica forçando a barra. Ele fala, pai, está igual. Eu falo que está para não... Não fazer ele ficar triste. É, porque isso aí é uma coisa... Acho que é um dom. Acho que o papai do céu já não vai ser para a sua... E era um dom que você não sabia que tinha. E eu não sabia que tinha. E eu descobri dali que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Eu falei, poxa, o salário de cobrador não é uma grande coisa. Mas eu posso complementar com essa história de imitar o pessoal. É, eu posso ganhar dinheiro com isso. Posso começar... Então, aí o que aconteceu? Eu recebi o convite... Aliás, houve um concurso na Nova Iguaçu, da Transônibus, funcionário padrão. Então, eu fui selecionado pela Salutran para participar. Só que nada tinha a ver com imitação. Você estava participando para virar funcionário padrão. É, funcionário padrão. Porque eu tinha um tempo de casa, não tinha falta, não tinha atraso, não tinha nada disso. Então, eu fui para... Chegando lá, na entrevista com a psicóloga, que é a doutora Rosa, uma das minhas incentivadoras, ela jogou esse meu lado, expôs esse meu lado, até no meu fichário na hora das concorrências lá. Sendo que, infelizmente, não sei por motivo até... Você já imitava lá para o povo lá? Eu já... Lá dentro do ônibus, lá para o pessoal da garagem? Da garagem, já imitava. Aí, o que aconteceu? Nesse evento, eu fiquei em quarto lugar. Fiquei muito triste, porque até o terceiro lugar, tu ganhava um dinheiro. Em quarto lugar, tu não ganhava uma caneta. Só que ela me deu uma oportunidade muito maior do que aquele prêmio. Que é todo mundo saber que você fazia aquele trabalho. É todo mundo. O que ela fez? Ela falou assim, olha, gente, nós temos aqui um artista. Olha, ele vai trazer aqui o Lula, vai trazer o Silvio Santos. E me deu o microfone no meio do evento lá, sem eu saber que ia acontecer isso. Quer dizer, o prêmio foi para você, no final das contas. O prêmio foi para mim. Eu digo, eu falo isso para ela de coração, que eu devo o início da minha carreira mesmo artística à doutora Rosa. Ela me deu o microfone, eu fiz os personagens. O pessoal aplaudiu de pé. E tinha o pessoal da FETransport, que é o órgão máximo das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Certo. Então, eles me fizeram o convite para me fazer o show da Marina da Glória. Olha, é uma coisa mais sofisticada. Foi um show de fim de ano. Um show de fim de ano. Lá na Marina da Glória para todo o pessoal do transporte coletivo. Com a presença do secretário de transporte. Entendeu? Então, foi uma coisa... Quando aconteceu isso? Aconteceu em novembro de 2010. Certo. Quer dizer, foi há pouco tempo atrás. Foi há pouco tempo atrás. Um ano atrás, seis meses atrás. Isso, ali eu abri o show lá. Inclusive, abri o show com o Lula, com o Silvio Santos, com o Netinho. E dali, minha carreira deu uma alavancada. Porque eu passei a ser conhecido, aí saiu a reportagem na revista. Você trata desse teu lado humorístico dentro dos ônibus nos quais você está fazendo o trabalho de trocador? Como é que você se lida com o público ali? Você costuma fazer esse papel também ou lá como trocador você não brinca em serviço? Não. Muito pelo contrário. É de cobrador que eu ganho o meu público. Porque eu tenho canal no YouTube. Então, de cobrador, inclusive com essa reportagem que saiu do Nornal o Dia, o que aconteceu? Eu pedi o departamento jurídico da empresa, através da doutora Fabiana, também que tem me ajudado muito. E eu pedi a ela, doutora Fabiana, eu preciso me caracterizar, porque não pode trabalhar daquele jeito. Mas eu preciso pelo menos uma viagem para me divulgar meu vídeo e meu DVD. Então ela autorizou, ela sabendo já que o pessoal gostava muito de mim na linha, que eu fazia isso, porque eu já representei a empresa nesse evento da Mariana da Glória. Então ela autorizou. Aí, dali, abriu novos horizontes também. Porque depois dessa reportagem do Jornal o Dia, que foi uma página inteira, num domingo, que isso não é para qualquer um, uma página inteira num domingo, de repente a pessoa pensa que foi até uma coisa, uma matéria paga, mas não foi. Não, mas todo mundo sabe que não é nada disso, que é o teu talento que leva você para frente. Então ali abriu novos horizontes. Aí depois veio a Record e o SBT disputando essa matéria. Só que a Record, no dia que ela marcou, teve aquela invasão lá em Manguinho, ela não mandou a equipe para lá. O SBT foi e mandou a equipe. No outro dia a SBT já estava lá. E foram na tua casa? Não, fizeram tudo no ônibus. Estão tudo dentro do ônibus? Dentro do ônibus, eu trabalhando. Certo. Eles pediram, eu falei, eu sempre falo, ligo para o jurídico, a doutora Fabiana, ela autoriza. Então o SBT passou à frente da Record e fez a matéria. Ficou muito boa até por sinal. Me conta uma coisa. Você pensa em algum momento deixar de ser trocador e continuar com a tua carreira artística, aumentando o espectro da tua capacidade de se apresentar? Como é que você está administrando essa história? Olha, Arnaldo, eu estou estudando com muita cautela. Por quê? Eu falo sempre para os colegas. Poxa, eles falam, você ainda está de cobrador, rapaz. Eu falo assim, olha... Lá é o cerro. Não, o que eu falo é o seguinte, Arnaldo. Imitadores, tem muitos. Mas não tem o imitador cobrador. Então eu estando vinculado à empresa de ônibus, eu estou tendo mais oportunidades que se eu estivesse solto. Então uma estratégia até de marketing meu mesmo está ligada à Salotran. Tanto é que eu vou para a rádio, eu vou de uniforme da Salotran, eu nas reportagens, eu faço questão de mostrar o crachá da empresa. Porque foi até uma estratégia mesmo, até do rapaz que trabalha comigo, eu tenho um garoto que trabalha comigo na produção, da gente trabalhar dessa forma, ele está vinculado. Então no momento eu não penso. Por que eu não penso? Porque ainda não está dando para você manter uma família. Porque quem vive de arte no Brasil, infelizmente é assim, até no teatro e outras coisas. Às vezes está indo bem, depois some tudo, aí não sei. Tem épocas boas e épocas ruins, e aí você compensa com o trabalho que você está fazendo no ônibus. Eu estou primeiro lá garantido. Muito bem. E o que é que você realmente gosta de fazer na imitação? Quem é que você prefere imitar? Quando alguém te pede para você montar um show, você dá prioridade a que personagens e por quê? Olha, tem sempre aqueles personagens, para o humorista, para o imitador. Eu acho você muito parecido, na vida real, com o Clodovil. Tanto do ponto de vista... Está valendo isso? Está valendo? Está valendo, sim. Eu acho que eu estou brincando com você. Mas eu sei que você gosta de imitar o Clodovil. Continua com a tua resposta, eu estou brincando com você. Então, mas tem sempre aqueles personagens que te ajudam. Tem um personagem que te ajuda. Tem um personagem que você imita ele, mas você tem pouco tempo de... da frase. Porque se você conversar muito, você acaba misturando. A pessoa que imita, ela tem esse problema. Às vezes, ela mistura as imitações. Todo mundo que imita sabe disso. Você começa imitando o personagem. Se você falar muito tempo, você acaba misturando os personagens. Imitando o outro. É, entendeu? Eu confundo muitas vezes. Se eu falar muito tempo, o Clodovil, daqui a pouco, ele está virando Luciano de Mendes. Elas são parecidas. Porque daqui a pouco, ela bate no nível de voz. Que fica parecido. Que fica parecido. Entendeu? Então, tem sempre aqueles que você sabe que você pode levar ali várias falas que você não vai se perder. Silvio Santos, Gil Gomes, Lula, que são aquelas vozes mais entonadas, que você joga mais... Mais firme. Mais firme. Então, você não se perde. E tem aquela que você usa poucas frases. E tem umas que você sai bem cantando. No caso do Netinho. Netinho, eu falando, se eu falar, eu tenho que falar poucas falas. E tem mais que cantar. Porque o Netinho cantando é só você chorar que você imita o Netinho. É, o Netinho chora chorando. Deve ser botafoguense. É, você canta chorando. É aquela coisa assim. No meio da noite eu pulei teu portão. Fiz isso em nome da nossa paixão. Então, tu canta assim chorando, você já está imitando o Netinho. Então, eu dou uma dica aqui para os nossos amigos, os espectadores. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o Flávio Dias, que é um imitador de mão cheia. Trabalha conosco no programa Confronto Manchete. Todos os dias o programa. Ele vem sempre às quartas-feiras, de meio-dia a uma. E é importante a gente colocar para você que está em casa a maneira como o Flávio compõe os personagens, a maneira como ele vive, a forma como ele teve que superar as dificuldades dele. E eu espero que você não saia daí, porque a partir de agora ele vai começar a fazer as imitações que ele tão bem sabe. Já já voltamos. Não saia daí. Esse é um judeu macho mesmo. As imagens são dele, na Líbia, antes e após ser ameaçado de morte em Trípoli, onde esperava, para começar a limpar a sinagoga da capital, que você vê pela primeira vez no Brasil. Davi Gerbi nasceu na Líbia e foi expulso durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, se radicando na Itália. Até o momento deste caso, ele já havia iniciado obras na sinagoga com autorização do Conselho Nacional de Transição. Com uma camiseta de Eu Amo a Líbia, frase pouco usual, Gerbi disse que um homem o advertiu sobre a existência de um grupo armado que pretendia matá-lo. Pouco preocupado, Gerbi acha que este incidente vai forçar o Conselho Nacional de Transição a fazer frente aos preconceitos contra os judeus, seguindo sua promessa de construir um Estado democrático que respeite os direitos humanos e direitos civis após 30 anos de ditadura. Ele espera obter do CNT uma posição no governo para representar os judeus expulsos da Líbia em 1967 com a esperança de ajudá-los a recuperarem suas propriedades confiscadas por Kadhafi. É o único movimento de judeus expulsos de países árabes que pretende promover o retorno ao lar. Mas a Líbia, que se livrou de seus judeus, vai querê-los de volta? Essa pergunta ainda vai levar algum tempo para ser respondida. Não é muito razoável querer reimplantar uma comunidade judaica num país muçulmano onde qualquer um anda nas ruas com armas militares e não há qualquer estrutura de governo. Você se ligou no Rock in Rio? Mas não ficou sabendo que ao mesmo tempo acontecia o rock em Cabu. Calma, não estamos loucos. No mesmo Afeganistão, que ainda possui terroristas que matam passageiros de ônibus nas estradas, se eles tiverem um rádio de pilha ou um gravador, aconteceu um festival de rock secreto. Afinal, jovens são jovens e cerca de 500 deles assistiram seis horas de shows de bandas da Austrália, Uzbequistão, Cazaquistão e do próprio Afeganistão. O repertório foi de blues a heavy metal e música eletrônica. Para evitar ataques dos talibãs, o local foi mantido em segredo e um forte esquema de segurança permitiu que todos chegassem e saíssem vivos de lá. Enquanto isso, na primavera carioca, a festa foi de centenas de milhares. Um espetáculo que só pode existir numa democracia verdadeira. Já se passaram 16 anos da audaciosa operação clandestina que Israel realizou em Damasco, capital da Síria, que ficou esquecida. Segundo detalhes revelados nesta semana pelo jornal israelense Yediot Aronot, 11 rolos da Torá com mais de mil anos foram removidos de sinagogas controladas pelos sírios e levados para Israel. Sua exibição inicial foi de apenas algumas horas. Na semana que passou, essa parte da história dos judeus na Síria pôde ser vista por um dia na Biblioteca Nacional de Israel. A preocupação com a conservação destes rolos únicos exige que sejam mantidos em condições ideais de temperatura e umidade. Mas você tem a chance de vê-los em Menorá na TV. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900 3213-7900 Caio Márcio Oito horas de treino diário para os Jogos Olímpicos Leonardo Oito horas de trabalho diário nas obras da Transoeste Caio Márcio Doze medalhas em torneios internacionais Leonardo Está construindo a estrada que vai ligar Santa Cruz à Barra abrindo caminho para o BRT Caio Márcio Recordista Mundial em Piscina Curta Ah, que foi! Está cansadinho! A Transoeste é um dos grandes projetos da Cidade Olímpica O Rio mais desenvolvido mais integrado melhor para todo mundo Júdice a nós do cidadeolimpica.com Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação Nesta edição passa uma viagem pela comunidade judaica da Bélgica por suas sinagogas suas entidades e pela beleza das cidades belgas Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação Você cria personagens também que eu sei O que é mais difícil? É criar um personagem ou imitar uma voz? E como é que você faz para aprender na cabeça, na cachola e colocar em prática uma imitação? Bom, vamos lá a primeira pergunta Eu creio que você criar um personagem é mais difícil Você está dando vida é um novo ser Você vai ter que colocar nele as qualidades e até mesmo as imperfeições de um ser humano E vai ter uma responsabilidade a mais que é aquilo ali o público está identificando ali como algo que você criou Então você é responsável pela crítica que ele for fazer ou por alguma palavra que ele for se expressar no ar Entendeu? Então eu acho que você fazer o personagem é mais complicado Você tem que ter uma consciência que você está criando até mesmo uma crítica social através daquele personagem Quantos personagens você já criou? Até hoje eu só criei dois personagens Quem são? Que é o Doentino de Sousa que é um velho um idoso não vou falar velho um idoso que ele só o assunto dele é só sobre doença ele fala só sobre doença ele classifica as doenças ele fala quantas doenças ele vai listando uma lista de doenças que ele tem Então faz o seguinte chama ele aí porque eu vou bater um papo com o Doentino de Sousa Ô Doentino de Sousa você que está com essa cara de Silvio Santos mal passado aí eu quero saber o seguinte como é que está a tua saúde meu amigo? Meu filho eu vou dizer pra você que minha saúde está debilitada é tanta doença aliás é uma escalação artrite no gol artrose bico de papagaio simuzite e deumatismo é diabetes pressão alta gota serena então é muita doença o velho ele não toca nem mais de meio ele toca refeituário médico tá certo agora você está pretendendo morrer em algum momento Doentino de Sousa você acha que você vai viver com essas doenças todas por muito tempo? Não filho olha eu vou dizer pra você eu já estou morto em vida porque é muita dor é dor aqui é dor ali é dor acolá eu vou no médico não tem médico eu já me perdi de esperança é muita doença qual é o outro personagem que você criou hein Flávio? eu criei o boiola gay que é boiola por parte de pai e gay por parte de mãe entendeu? então é um personagem que ele solta a franga mesmo e não não quer saber é escrachado mesmo então vamos bater um papo com ele você é boiola gay o que que você como é que você aprendeu a sentar naquilo que você mais gosta? gente eu vou dizer pra você uma coisa né gente olha eu adoro eu adoro e vou dizer pra você Ronaldo que todo homem devia me já sentado sabia? porque olha gente é um absurdo ai eu fico pra morrer quando tem que sentar naquela tampa e aquela tampa toda molhada toda gente porque vocês homens não me deem sentado até hoje eu não entendi isso se babado me conta uma coisa ô boiola gay qual é a tua o teu parentesco com o clodovil olha eu sou eu sou fã de carteirinha do clor porque clor olha clor foi nossa inspiração inspiração máxima gente e agora se eu sabia tem um negócio da homofobia né agora a gente pode andar de mão dada pode pegar assim apalpar porque não tem mais problema antigamente tinha aquele negócio que ela pensava ai você então agora tá liberado meu amor pode beijar na boca pode beijar na boca a gente pode sair na rua olha o escândalo olha pra gente olha foi a melhor coisa que aconteceu quanta gente vai sair dentro do armário e os teus dois filhos Flávio Dias gostam de ver você imitando o boiola poxa meus filhos são meus maiores fãs na verdade né eles eles me ajudam muito a divulgar meu trabalho eles colocam eu não entendo muito eu mexo eu mexo alguma coisa no computador mas eles mexem num negócio de orkut eles saem espalhando os vídeos pros colegas então eles são os maiores incentivadores nos shows eles vão comigo me ajuda a caracterizar entendeu tem shows que eles participam também tipo entrevista com o Ronaldo o fenômeno no último show eles participaram como repórter então pra mim é uma satisfação muito grande tê-los na minha companhia comigo nos shows é maravilhoso eu tenho uma família graças a Deus abençoada você tem pretensões de criar outros personagens ou você vai preferir continuar só imitando eu pretendo sim a gente está estudando ainda é porque na verdade é assim a grade a gente fala de grade de personagem se você for analisar você vai montar um personagem já existe aquele personagem por exemplo se eu quiser fazer um político corrupto eu vou ter dificuldade que já tem personagens como político corrupto na praça é nossa então a gente fica assim meio pesquisando ainda quando sobrar quando tiver a gente vê uma brecha a gente vai tentar criar um personagem em cima da oportunidade mas por enquanto a gente está conformado com esses dois com esses dois e com as imitações que a gente fala agora Flávio quem é que você mais gosta de imitar? com certeza o Silvio Santos então vamos fazer um vamos bater um papo nós dois aqui o Silvio Santos você está mal penteado o Jassa está tratando mal do teu cabelo atualmente? mas é verdade eu olha só vocês se lembram da minha voz mas continua mesmo mas os meus cabelos quanta diferença na verdade o Jassa ele ele deu uma inovada ele falou que mas ele falou pra mim que isso aqui é a última moda em Paris então eu deixei dessa forma mas o pessoal já está criticando eu vou dar uma eu vou passar lá no Jassa se eu não mandar embora eu vou dar uma ajeitada nesse cabelo ô Silvio Santos o que é que houve com você lá com os teus negócios com o Banco Panamericano com as tuas finanças você empobreceu está duro Silvio Santos? mas Ronaldo olha você sabe que a gente vai aprendendo ao longo da vida porque a gente tem que pensar no futuro mas também sei lá pelo nosso passado pelo nosso nome então o que está acontecendo realmente é que você sabe que eu só tenho filhas eu só tenho filhas então eu quis deixar na verdade poucos investimentos por meus por meus erros a verdade é essa meus erros vão ter que vão ter que ralar vão ter que trabalhar duro porque eu dei vida boa a elas enquanto elas estavam em casa comigo mas agora está na mão deles então eles têm que cuidar da vida delas então nós vamos assim diminuindo um pouquinho essa área de concentração de renda tá certo agora eu te pergunto Flávio Dias quem mais você gosta de imitar além do Silvio Santos eu gosto de imitar além do Silvio Santos eu gosto de imitar o Lula o Ronaldo Fenômeno por que você gosta de imitar vamos um de cada vez o Lula porque o Lula foi um político populista popular e populista também como muitas pessoas falam de Itúlio Vargas essas coisas eu achei o governo essa é uma opinião minha pessoal o Lula ele deu atenção né à classe menos favorecida entendeu então ele ele olhou mais para esse lado do cidadão do trabalhador do operário entendeu então a gente reconhece isso na pessoa do Lula a gente reconhece que ele fez um trabalho realmente social pelo Brasil que ajudou as camadas mais realmente nessa cidade então vamos falar com o Lula o Lula dizem corre um boato por aí que você cortou um dedo na máquina de serrar na máquina de serrar aço exatamente para poder deixar de trabalhar e fazer uma carreira política como aposentado é verdade isso? olha companheiro Ronaldo é você sabe que isso para mim é para mim uma intriga da oposição porque na verdade a oposição ela às vezes não tem nada o que fazer então ela fica procurando ela fica procurando alguma picuinha algum fato do teu passado para poder até mesmo manchar a tua imagem mas eu creio que nunca na história desse Brasil um presidente se identificou tanto com um plano como o meu governo companheiro então eu creio que isso tudo não passa de intriga da oposição e o Ronaldo Fenômeno por que você começou a imitá-lo? é o Ronaldo Fenômeno tem aquele lado até mesmo de eu sou flamenguista sou flamenguista doente então tem além da gente a gente ficar um pouquinho ficou um pouquinho magoado com o Ronaldo naquele lance que ele foi com o Corinthians mas não é nada pessoal eu gosto do Ronaldo para imitar ele porque existe uma facilidade de imitar o Ronaldo né existe uma facilidade no timbre de voz dele ele fala meio pausado então existe essa facilidade mas ele já despertou duas emoções no torcedor flamenguista aquela esperança de vê-lo jogar no Flamengo e depois aquela decepção de vê-lo ir para o Corinthians então ele ficou uma pessoa até que ficou bem na mídia devido a esse fato porque ele ficou ele foi amado e odiado ao mesmo tempo então ele ficou muito na mídia o pessoal caiu muito em cima eu pergunto a você Ronaldo por que você encerrou a tua carreira na verdade Ronaldo é meu chará é um prazer aqui com vocês o que aconteceu foi o seguinte de tanto pessoal falar que eu comia bola eu acabei comendo a bola mesmo entendeu então a gente ficou com dificuldade para correr a gente ficou com dificuldade até mesmo para andar então nós começamos com a diretoria do Corinthians e achei melhor a gente parar porque a pessoa já estava querendo me botar na equipe de sumô e essas coisas todas então estava ficando uma coisa desagradável Ronaldo você casou com a Sicarelli antes você já tinha casado com a Milena e você foi apanhado pela polícia com os travestis num motel aqui do Rio de Janeiro você é ou não é? olha Ronaldo esse assunto eu não gosto muito de entrar nesse assunto mas sabe o que você perguntou aquilo ali foi um grande mal entendido na verdade eu já tentei esclarecer várias vezes mas o que aconteceu ali foi o seguinte a gente tinha acabado de um jogo então me deu aquela vontade sabe aquela vontade de citar de jogar baralho às vezes então me deu vontade de jogar baralho não tinha nem companhia nenhuma então encontrei aquelas mochas na praça né então convidei elas pra gente jogar o baralho só que quando a gente levantou as cartas na mesa que eu pensei que era dama era espada e já era já tinha o jogo já tinha começado tinha que terminar e você fez o que com a espada olha Ronaldo três horas lá dentro né ficou meio complicado valeu tudo a gente teve que que coisa louca e quem mais você gosta de imitar Flávio Dias eu gosto de imitar o Gil Gomes Gil Gomes também é uma voz impostada uma voz entendeu e eu acompanhei o Gil Gomes eu era fã na verdade do Gil Gomes num programa aqui e agora eu me amarrava de ver ele com aqueles comentários que ele fazia assim com a mão e poxa eu gostava muito das histórias contadas por ele então passou uma coisa assim a gente conciliar né eu era um fã que agora tava tendo a oportunidade de imitá-lo embora eu torço pra que ele um dia né ele ele nos veja e quem sabe a gente até cinco anos porque eu sou fã realmente do Gil Gomes qual é o trabalho que você faz rapidamente eu quero que você me responda isso nós estamos encerrando o segundo bloco qual é o trabalho que você faz pra poder imitar alguém você fica escutando a voz do camarada gravada como é que funciona olha Ronaldo é mesmo porque eu não tenho muito tempo eu não tenho muito tempo de ficar escutando eu escuto algumas vezes o Silvio Santos por exemplo eu fiquei muito revoltado que eu não conseguia pegar a voz do Silvio eu demorei uns três meses pra pegar a voz do Silvio Santos então eu fiquei escutado o Silvio Santos eu já escuto desde pequeno mas você tem um trabalho aí tu começava começava oi 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 começava nas pequenas partes o primeiro no oi 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 para a gente poder pegar a voz depois então mas existe sempre um um cronograma a gente cumprir mas assim de ficar escutando os programas eu não tenho tempo porque eu tenho uma vida muito agitada eu ainda tenho ainda vendo pizza na praça ainda estudo ainda então minha vida é corrida demais então às vezes a gente não tem tempo nem de ver televisão não saia daí porque Flávio Dias o nosso querido e grande imitador daqui a pouquinho vai trazer Gil Gomes Clodovil Paulo Henrique Amorim Fernando Henrique Cardoso e mais uma porção de gente boa pra conversar com você já já voltamos a Bnei Brit é uma ONG judaica fundada em 1843 nos Estados Unidos a mais antiga do mundo dedicada a causas sociais e ela acabou de lançar um fundo de ajuda destinado aos milhões de africanos que sofrem com a falta de chuva são mais de 11 milhões de pessoas sem água no Quênia Djibouti, Etiópia e Somália mesmo os países muçulmanos atingidos e a Somália integrante da Liga Árabe não recebem nenhuma ajuda dos riquíssimos sheiks do petróleo ou dos 54 países islâmicos então os judeus vão ajudar o presidente da Síria o ditador Bashar Assad quer lançar o mundo numa guerra total culpando Israel se seu país for atacado por forças da OTAN organização da qual Israel não faz parte ele lançará foguetes contra Israel e vai incendiar o Oriente Médio Israel não tem nada a ver com as revoltas árabes sejam democráticas sejam muçulmanas sejam da Al-Qaeda ou como no caso da Síria revolta da maioria sunita contra a minoria xiita que dirige o país e tem em sua conta mais de 250 mil desaparecidos e 200 mil mortos desde que assumiu o poder Assad diz que quando for atacado levará menos de 6 horas para deslocar seus mísseis para o Golã e disparar contra Tel Aviv o discurso sírio é tão ignorante que imagina que os transportes de mísseis e a montagem das baterias não serão atacados o ditador sírio é tão arrogante que diz que poderá recorrer ao Hezbollah para lançar foguetes sobre Israel e o Irã atacará a marinha americana no Golfo no mesmo dia um alto membro do Hezbollah disse que se a Síria for atacada uma chuva de mísseis será lançada do Líbano contra o sul da Turquia ao que parece os xiitas do Irã da Síria e do Líbano pretendem causar estrago e apanhar feio ainda este ano parece até videogame né mas não é brincadeira não é aqui que a Light monitora sua rede aérea sua rede subterrânea e suas equipes de campo é muito investimento para deixar tudo mais seguro olha só a Light possui o maior sistema subterrâneo da América do Sul é um trabalho de alta complexidade além de novos procedimentos de vistoria e do moto atendimento que tornou mais ágil a verificação de problemas foi feito também um novo georreferenciamento das redes para controlar melhor o sistema será possível saber tudo o que acontece dentro das câmaras transformadoras o monitoramento será feito através de sensores capazes de medir a temperatura interna e detectar a entrada de pessoas e ainda a presença de gás e água por exemplo é um projeto único no mundo até o fim de 2011 1170 câmaras serão monitoradas mil já estão com sensores instalados e isso traz mais qualidade e segurança para toda a população toda essa tecnologia vai melhorar o serviço e ainda ajudar a detectar qualquer problema muito mais rápido para saber mais acesse o Conexão Light ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park a vida parece uma eterna viagem de férias um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande a Estrada do Monteiro e o que é melhor o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir mude já por apenas 141 mil reais e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto Atlantis Park o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro número 323 e fale com o corretor ou ligue 3539 5011 Menorah é a sua revista judaica com mais de meio século de informação nesta edição passa uma viagem pela comunidade judaica da Bélgica por suas sinagogas suas entidades e pela beleza das cidades belgas assine Menorah e garanta a qualidade da sua informação o Flávio Dias fora do ônibus fora do confronto manchete que você me ajuda a fazer rir as pessoas fora desses shows que você faz eventualmente para a própria FETransport o que mais que você faz e que as pessoas podem assistir olha eu eu faço vídeos jogo no Youtube fiz um vídeo até sobre muito engraçado sobre ecologia de uma forma bem descontraída e joguei no Youtube então eu faço e jogo no meu canal e peço as pessoas acessárias esse vídeo que você tem na mão aí qual o que que é esse aqui é o DVD de stand-up que eu comecei a fazer fazer stand-up com imitações eu misturei as duas coisas então a história desse DVD é interessante porque no dia que eu fui fazer esse evento o stand-up ela não vamos começar do começo como é que você resolveu fazer stand-up stand-up na verdade já está na na veia artística do humorista na veia a gente faz até sem querer entendeu então o portanto está muito na moda o pessoal tem pedido muito está em evidência e você se apresentou aonde no último eu me apresentei numa mini churrascaria não foi nem a churrascaria foi um lugar pequeno até um palco pequeno então foi a história foi quando eu lancei esse gravei esse DVD esse DVD ele não está nem à venda ainda porque essa aqui ainda é a matriz a gente já está fazendo uma jogada de marketing porque ainda tem outra tem uma entrevista ainda do Jô entendeu então a gente vai esperar para poder depois jogar uma estratégia de marketing jogar no mercado mas interessante a história desse DVD que no dia que eu marquei esse show choveu tanto mas choveu tanto em Nova Iguaçu você multiplica um temporal por dois você mora em Nova Iguaçu mora em Nova Iguaçu mas nesse dia fez sol de segunda quarta-feira segunda quinta o show foi quinta-feira quinta-feira o céu derramou em Nova Iguaçu de uma tal forma que eu falei meu Deus do céu chegar lá vai estar eu e o dono do local lá porque choveu e o que aconteceu choveu barro só ficou você e ele mesmo não ficou foi uma faixa de umas 15 a 20 pessoas malucas porque foram nadando até lá foi muita chuva e estava muito frio estava ventando aquele vento frio aquele chua de vento e lá é aberto mas então vamos falar sobre esse crime que foi essa chuvarada toda no dia do teu primeiro show vamos perguntar ao Gil Gomes o que ele achou desse crime horroroso da natureza contra o Flávio Dias senhoras e senhores de repente de repente uma cidade uma cidade tranquila uma cidade em que o sol brilhava sim senhoras e senhores o sol brilhava mas no dia fatídico do show do Flávio Dias sim senhoras e senhores esse esse showman no dia que ele marcou de fazer stand up comedy de fazer imitações um show fantástico senhoras e senhores a cidade de novo iguaçu foi acometida por uma grande tempestade muita chuva vento raios e trovões senhoras e senhores tinha tudo para dar errado mas esse homem esse pacato chefe de família ele tinha compromissos ele tinha compromissos a cumprir por isso ele prosseguiu no show ele fez o show a si mesmo debaixo de muita chuva muito frio e ficou sensacional porque ele é brasileiro e não desiste nunca ô Clodovil você que foi assistir o show do Flávio Dias o que você achou nesse dia de tanta chuva que você deixou de ser um menino enxuto para passar a ser quase que um peru molhado meu amor eu vou dizer para você que eu fiquei muito decepcionado porque eu tinha preparado um modelito maravilhoso para estar lá nesse show infelizmente o meu táxi não conseguiu passar não conseguiu atravessar o rio então eu não pude ir nesse show porque realmente não teve condições mas eu torci muito para o meu amigo Flávio porque é uma pessoa que merece é uma pessoa guerreira é uma pessoa trabalhadora é uma pessoa que faz das tripas corações para poder dar o sustento da família então realmente eu fiquei com muita pena com muita dó dele mas graças a Deus ele falou que deu tudo certo que ele fez o show assim mesmo as pessoas riram muito ficaram molhadas de tanto rir isso é irônico ficar molhadas de tanto rir porque realmente foi muito engraçado no show do stand-up do Flávio clodovil e quando você passou pelo congresso nacional você sentiu um deputado de peso meu amor eu vou dizer para você que aquilo ali é um passarela de moda as pessoas vão lá normalmente para desfilar as pessoas vão lá realmente em Brasília eu não tenho barba na língua você perguntou eu falo realmente aquilo é o peso então eu acho meu amor que as pessoas vão para Brasília para mostrar status mostrar seu jatinho novo seu carro importado porque realmente as pessoas pouco produzem em Brasília não é verdade? então eu realmente fiquei maravilhado não sei se você viu o meu gabinete que coisa linda aquela mesa toda dourada e os meus modelitos meu amor a coisa me arrasar porque eu deixo lá em Brasília modéstia à parte e o nosso querido presidente Fernando Henrique Cardoso ainda está com muito ciúme do Lula hein? Presidente eu vou dizer a você olha eu vou dizer a você a única coisa que eu fico magoado do Lula é porque ele fica dizendo aos quatro ventos que ele é o pai do Real e isso eu não admito eu não aceito todo mundo sabe que o plano Real foi um planejamento nosso não é verdade? então o Lula vem dizendo por aí que ele é o pai do Real mas na verdade ele não é o pai do Real eu posso fazer exame de DNA e provar olha o Real o Real é a minha cara você vai ver eu lancei o Real lembra? frango com abóbora um Real foi no meu governo e todo mundo fica dizendo por aí que ele é o pai do Real na verdade ele não é o pai do Real o pai do Real na verdade é o Fernando Henrique todo mundo vai fazer eu vou no Ratinho vou a qualquer programa fazer o DNA vocês vão ver que o Real é a minha cara não se fala mais disso muito bem presidente e o Paulo Henrique Amorim por que que você Paulo Henrique Amorim deixou a manchete e foi pra Globo dando uma pernada no Adolfo Bloch olá tudo bem no domingo espetacular você vai ver essa entrevista do Ronaldo editada porque na verdade nada disso aconteceu eu tenho fonte segura e posso te provar por documentos que a rede manchete na verdade ela me liberou antecipadamente antes do convite da Rede Globo então nós podemos abrir os arquivos e você vai ver meu caro amigo Ronaldo que o que aconteceu realmente foi que eu já estava livre quando a Globo me solicitou e me contratou Flávio Dias quem mais você gosta de imitar? olha eu gosto de imitar o Charles Henrique o Pratia o Charles Henrique que é aquele negro gordinho que é um dicionário ambulante é isso? e como é que é essa imitação? ele fala mais ou menos assim você fez você fez embaliação em 2002 não fez? não fez? depois de 2007 você participou da novela celebridade não foi? ah moleque e tem aquele prateala com aquela voz que já está até no celular você não vai rir não você tem que fazer essa material ah e só um pouquinho você não rir vou fazer cosquinha então é só assim caiu no gosto popular principalmente a juventude eles gostam muito então a gente tem que estar se adequando a isso então eu procuro também além dos velhos bordões as velhas pessoas que a gente já imita a gente procura também pegar essas vozes que agora também estão na moda é a Luciana Gimenez também está na moda agora vamos conversar então com a Luciana Gimenez Luciana Gimenez você deu um golpe dizem né eu não sei imagina que você deu um golpe no Mick Jagger e agora deu um outro golpe no cara da rede recorre é verdade está cheio de dinheiro ainda ganhou de consolação um programa de televisão para você comandar é verdade isso? gente que absurdo ai gente para onde hora para essa câmera ah só tem uma ai gente desculpa gente que tudo está aqui com você Ronaldo ai gente ai desculpa eu estou até sem fala ai meu amor desculpa tá não tem mais entrevista porque eu estou emocionado aqui com você ai que tudo gente você está me seguindo no twitter ai eu vou chamar a polícia é muito parecido com o Clodovil é por isso que eu falo ela é um Clodovil de saia porque realmente se você jogar a voz afinal um pouquinho mais a voz do Clodovil você tem Luciana Gimenez mas é realmente essa dificuldade a ver do imitador dele estar fazendo um personagem e cair no outro por causa desse tipo quem mais que você sabe imitar bem? você imitar bem cantando o netinho de Paula cantando o netinho de Paula o Pelé falando poucas palavras também porque também ele também tem uma voz falando poucas palavras sem mim também o Pelé tipo sementando sementando tem que colocar o cafu sementando na verdade sementando o brasileiro sementando não está preparado sementando para receber crítica sementando entendeu e o netinho de Paula cantando muito bem meu amigo eu quero saber de você quais são os planos para o futuro olha Ronaldo os planos para o futuro quem sabe seguir um contrato para a gente trabalhar ou no programa ou TV ou rádio não sei se vier a oportunidade a gente você já procurou se inscrever naqueles shows de humor que existe no Tom Cavalcante ou mesmo no Faustão você já procurou esse tipo de caminho? olha Ronaldo eu vou ser até sincero com você eu ainda não me inscrevi nisso porque sei lá eu desconfio pode ser que eu seja tem medo não tenho medo eu desconfio que ali você já tem carta marcada eu não sei acho que não é mas por que você acha isso? não sei porque só vão lá as pessoas que já vêm de outros programas por exemplo a Record ela pega pessoas que já vêm do SBT já participou do programa do SBT então são sempre aquelas mesmas aquelas mesmas caras entendeu? então são pessoas que já tem um apadrinhamento tem a vez uma assessoria forte eu não estou começando você vê um rapaz que vem comigo o Jonathan Scully é um garoto de 17 anos ele que na verdade que joga meus vídeos no YouTube porque eu sei fazer as coisas mas eu não sei me divulgar jogar a minha imagem então ele faz isso então como eu não tenho esse ponto forte que é essa que é essa estrutura atrás de mim entendeu? atrás de mim é ótimo pra te dar sustentação pra me dar sustentação eu fico meio receioso você pensou nessa estrutura atrás de mim você lembrou de alguém que você imita, né? é verdade o que é que alguém tem que fazer pra procurar você pra levar você pra fazer um show? como é que funciona o contato contigo? é através do telefone tem um telefone qual é o telefone? é 3091-7648 uma norma minha esposa ela está atendendo nesse número 3091-7648 falar com a norma falar com a norma e o meu no celular 81614281 81614281 está sempre comigo esse celular e também tem o meu e-mail meu e-mail fravioshow42 arroba iarru.com.br fravioshow42 arroba iarru.com.br Flávio Dias nós estamos finalizando o programa e eu quero que você se despeça dos nossos telespectadores bom eu gostaria de agradecer Ronaldo a você a oportunidade e a todos os nossos telespectadores né dizendo que vale a pena sorrir vale a pena você começar um dia bem humorado bem né descontraído pra que você possa transmitir esses valores né porque na verdade é um estado de espírito você está bem humorado você às vezes tira às vezes um confronto uma briga através de um sorriso então eu procuro passar isso para os meus passageiros e agora você é meu telespectador que está nos vendo né e nos ouvindo também que você possa ter um dia realmente agradável né e sorria sempre porque é importante Menorá na TV entrando no ar mais uma vez quarta-feira que vem às 10 horas da noite e repetidamente nos horários em que você já se acostumou a nos assistir na telinha nos vemos lá Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação nesta edição faça uma viagem pela comunidade judaica da Bélgica por suas sinagogas suas entidades e pela beleza das cidades belgas assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação uarã a alguém e com mais de meio a minha família e com mais e com mais de meio eu não vou oular através da sua maioria e com mais de meio e com mais de meio No more bloodshed. 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 No more bloodshed.